Oi meus amiguinhos, quem vem dar uma passeada comigo hoje? Hein, hein? Sempre que você for passear com seu amigão em vias públicas, o ideal e imprescindível, falo, é usar guias. Pois qualquer barulho, estouro ou imprevisto pode assustar o seu amigo e ele correr pro meio da rua. Nesse caso, eu estou num condomínio de casas, então tem um tráfico controlado. E aí eu posso brincar, correr, sem me preocupar. Se você quer usufruir os melhores momentos com seu amigo de quatro patas, a melhor coisa é adestrá-lo desde pequenininho. Mas não é porque você pegou ele, adotado depois de mais velho, que ele não vai aprender. Agora vai uma dica muito valiosa pra você, papai, de filhote de quatro patas. Quando for passear com seu filhote, ou seu cachorrinho, não saia quando tiver muito sol, pois nós não usamos calçados. Cada raça tem suas características. Tem aquele mais esportivo, que gosta de correr, brincar, pular. Tem aquela assim igual eu, mais bonajona. Não adora uma sombra, meu Deus do céu, que coisa boa, né? Mas também gosto muito de brincar. Mas não aguento correr muito por causa do meu focinho. Então lembre-se, você escolheu um cachorrinho, vai estudar um pouquinho sobre ele, sobre o que ele pode fazer, gosta de fazer, ou aguenta fazer. Você ensinando pro seu amigão que ele tem limites e não pode fazer tudo, e você também aprendendo, viu? O que pode fazer com seu cachorro e o que não pode, como ensiná-lo, a sua vida vai melhorar muito. Vem você também pra família com cão. Vem você também pra família com cão.